Vem da casa do caralho, filho da puta Mas eu, sei a verdade No momento da morte Eles nunca são mais vivos A cara, amigo Não tem um buraco Vem, 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 vem Batei no deus Eu vou aqui pra frente A falo lá em cima Me cura, me cura, me cura, me cura Porque senão... Aí esse Slash, mano, tá me acertando com a bomba ferrada, velho Boa Oh, morreu Eu tô no buraquinho, mano E o nosso que tá eficaz Ó É, vai escolher aí, velho Vai escolher um caralho Agora é de acertar as contas Ó, eu A justiça vem de cima É É Vem da casa do caralho, filho da puta Meu irmão Esse cara Esse cara Esse cara da bomba aí Tá matando demais, velho Puta que pariu Ele só é incrimado É incrivel Passa fila Vamos, com a chata Vamos lá Vamos, com a chata Ok Toma, lixo Tem uma Que pariu Não tem Não tem Vai O que é que você está indo? Vem, caralho! Vai Caralho, joguei demais de porcão, caralho! Grande write-o de honnum de des pobres Vem, pau de môtre d'es Schweine Ac�